Na mesma semana em que zeramos a fila do cateterismo em SAR e entregamos 70 endoscopias, fomos surpreendidos hoje pela manhã com um vídeo em que um profissional de saúde agride verbalmente nossos pacientes no Centro de Especialidades Médicas. Não concordamos com esse tipo de atitude, temos avançado muito nos últimos dois anos na saúde, saímos da nota 2.9 no Previne Brasil e gradativamente passamos da nota 8. Mas não adianta a nota melhorar se lá na ponta o paciente, o usuário do SUS não for bem atendido. Por isso a nossa decisão de afastarmos o profissional, de buscarmos fazer a sindicância para apurar os fatos, porque é desde o início do nosso governo, secretário Sandro, o entendimento de que temos que atender com qualidade e com respeito no SUS. Nossa meta na Secretaria de Saúde sempre será eficiência e qualidade no atendimento. Também sou profissional de carreira prefeita e não compactuamos com esse tipo de situação. Está aberta a sindicância, profissional afastado por 30 dias para que a gente possa verificar os fatos.